Pintando as nuvens Os pensamentos movimentam com o tempo E meu desejo de deságua de amor Morena, bela, cor de canela tem dó Quero te ver molhadinha de suor Me dar um beijo nela, minha boca de batom E deixo o corpo bem solto pro voar Pintando as nuvens, mostrando o arco-íris Vivendo a vida que é pura e tem valor Os pensamentos movimentam com o tempo E meu desejo de deságua de amor Morena, bela, cor de canela tem dó Quero te ver molhadinha de suor Me dar um beijo nela, minha boca de batom E deixo o corpo bem solto pro voar Morena, bela, cor de canela tem dó Quero te ver molhadinha de suor Me dar um beijo nela, minha boca de batom E deixo o corpo bem solto pro voar Morena, bela, cor de canela tem dó Morena, molhadinha de suor Me dar um beijo nela, minha boca de batom Morena, bem solto pro voar Morena, bela, cor de canela tem dó Quero te ver molhadinha de suor Morena, morena, morena Molhadinha de suor Me dar um beijo nela, minha boca de batom E deixo o corpo bem solto pro voar